Seja bem-vindo, seja bem-vinda, profissional de vendas, promitente, profissional do mercado imobiliário. Afinal, corretor de imóveis ganha bem? Qual é o salário de um corretor de imóveis, de uma corretora de imóveis? Esse é o assunto da nossa aula de hoje, aqui no nosso YouTube. Importante que você saiba a verdade que poucas pessoas têm a coragem de falar. Fica comigo. Matheus, sol da vinheta que esse vídeo de hoje vai pegar fogo. Então, eu quero convocar você, corretor e corretora. Entender para atender. Fala, QR. Vamos lá. Afinal de contas, quanto é que ganha um corretor de imóveis? Quanto é que ganha uma corretora de imóveis? Qual é o salário de um profissional? Se você já está no mercado, você já tem uma noção de quanto ganha um corretor. Se você começa agora, deseja entrar no mercado imobiliário, cuidado. É muito menos do que você imagina. Há muito menos. Pessoas falam que o corretor de imóveis ganha fortunas, pode ganhar quanto eles quiserem. Então, isso é verdade. As possibilidades são reais. Então, é possível você jogar na Mega Sena e ganhar. Não é verdade? É possível. Você pode jogar na Mega Sena agora e ganhar. Agora, qual a probabilidade disso acontecer? Analisa. Cuidado. Você escuta o que você quer escutar. Quando a pessoa fala que você pode ganhar o quanto você quiser, 10 mil, 20 mil, 100 mil, você escuta o que você quer. Mas não é assim. Você tem uma noção, a média de honorário de um corretor de imóveis no Brasil hoje, a média no Brasil, está em torno de 3.500 reais. A média no Brasil, 3.500, 4.000. A média, Brasil. Aqui no Instituto QR, a gente tem um projeto chamado Conexão QR. A gente conseguiu trabalhar por meio da metodologia, os processos. E estamos aí hoje com uma média, Brasil, de 6.500, 6.500 média de um corretor que está com a gente hoje na Conexão QR, que é um projeto de empresas conectadas à metodologia QR. Então, um suporte, uma academia, uma universidade, enfim. Mas só para você ter uma noção, mexe a gente de 3.500 reais, cara. Então, assim, é possível ganhar 10 mil, 15 mil? É, é possível. Mas é uma probabilidade que não depende só de você. Isso é uma outra mentira que eles falam. Ah, só depende de você. Não, cara. Não depende de você. Entenda que, mesmo que você estude, se desenvolva, se capacite, conheça o mercado, mesmo que seja verdade, que depende de você, leva tempo. Leva-se tempo. Para você chegar ao estado da arte, a uma estabilidade, uma previsibilidade de ganhos, leva tempo. E, muitas vezes, você não tem esse tempo. Você precisa vender agora para pagar a conta de agora. Então, assim, tudo isso você precisa analisar. Ganho do corretor, da corretora, os honorários são pagos em cima de variáveis. Na maioria das vezes. Se você vende ou aluga, você ganha uma porcentagem daquela venda, daquele aluguel. Se você não vende, você só tem despesa, cara. Você tem despesa quando você acorda, você tem despesa quando você sai de casa, você tem despesa de ônibus, você tem despesa de um monte de coisa. Então, assim, cuidado. Quanto que ganha um corretor, uma corretora de imóveis? Falei, a média é de 3.500 reais. Na conexão, o nosso projeto é de média de 6, 6 e pouco. Mas é o que você busca? Ah, eu posso ganhar 30? Poder você pode. A probabilidade, eu não sei. Ah, mas eu tenho um amigo meu, uma amiga minha, que está ganhando 40 mil como corretor, como corretora. Ela é uma exceção, não é uma regra. Ela representa 5% do mercado. 95% do mercado hoje não está ganhando isso. A profissão de corretor, de corretora, ela tem uma probabilidade maior do que se você estivesse no mercado, em outro mercado de trabalho? Não sei qual é a sua referência. Não sei. Mas eu sei que se você também vier apenas pela taxa de atratividade financeira, você não sustenta. Porque até você conseguir ter uma recorrência de vendas que permita que você tenha uma média de ganhos, demora. Eu mesmo, quando eu comecei no mercado imobiliário, eu fiquei seis meses sem vender. Seis meses sem vender. Trinta, sessenta, noventa, cento e vinte, cento e vinte, cento e vinte, cento e oitenta dias sem vender, pagando. Já tinha feito amizade com todos os meus inimigos, porque eu não aguento mais pedidinha prestado para a minha família. Cuidado com as ofertas milagrosas que te enganam. Mentira, não é assim. Bicho, eu sei. Eu convivo com o corretor o dia todo. Você pode ganhar bem? Você pode ter altos ganhos financeiros? Pode. Mas demora. O início não é fácil. Vai ficar muito ruim antes de ficar bom. E mais, tem um outro grande desafio que vai demorar. Você ter recorrência. Você vai, muitas vezes, vender um mês, vai passar dois meses sem vender. E, às vezes, aquela grana que você recebeu naquele mês é para pagar conta de meses anteriores que você não tinha vendido nada, que você já estava com contas atrasadas. Então, a média não é aquela que você vai ganhar. Ah, ganhei dez mil reais desse mês. Talvez você está dois meses sem vender. Na média, você ganhou cinco. Fora os juros que você já está pagando. Então, assim, eu não estou aqui para te desanimar. Eu estou aqui para te conscientizar. Eu quero, sim, que você venha para o mercado imobiliado, que tenha, assim, uma taxa de atratividade financeira para você. Mas eu tenho que falar a verdade para você. Estou te falando de uma média nacional. Ah, mas quem trabalha em mercado de lançamento ganha mais do que isso. Depende. Quanto tempo essa pessoa tem de mercado? Em que plantão que ela está? Qual é a carteira de clientes que ela tem? Se ela ficar dependendo de lead gerado pela construtora, bicho, esquece. Ela não vai ganhar bem. Se estiver trabalhando em um programa Casa Verde e Amarela, não pensa que é mais fácil. É muito mais difícil. Hoje em dia, para aprovar no projeto Casa Verde e Amarela, o bicho está bem complicado. Fora que, dependendo do projeto, demora até para você receber. Então, assim, os honorários dependem. Você ganha uma variação do honorário, que depende da construtora, do imobiliário que você trabalha. Geralmente, é 6% do valor do imóvel, 5% do valor do imóvel, do mercado de imóveis prontos. E aí, desses 6% ou 5% do valor do imóvel, você vai ganhar 20%, 25%. Tem gente que paga até 40%. Depende muito da região que você está. Então, depende. Mas é 40% do 6%. É 30% do 6%. Então, via de regra, os honorários é 6% do valor do imóvel. E aí, você tem uma porcentagem desses 6%, que pode variar de 20% a 40%. Depende da imobiliária. Se for uma construtora, você pode ganhar uma mesma variável sobre a venda do imóvel. Depende se tem gerente, se tem coordenador, se tem supervisor. Depende da cadeia de pessoas envolvidas naquela venda. Mas sempre é importante você entender que é uma porcentagem do valor do imóvel. E aí, você tem a sua variação. Então, pergunte sempre na imobiliária, na construtora, na house onde você vai trabalhar, qual é a porcentagem dos seus honorários sobre aquela venda. E faça essa conta e entenda que você vai pagar imposto. Não seja um corretor profissional, uma corretora que não paga imposto. Ah, não vou pagar imposto. Pague, declare. Não seja negligente, não seja irresponsável. É crime não pagar imposto, tá? Nem que seja uma RPA, tem que pagar. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Então, atenção à realidade. Sem demagogia, sem hipocrisia e sem fantasia. Essa é a realidade do mercado. Ganha bem? Deixo para você responder. Nós aqui do Instituto, estamos aqui para proporcionar perspectivas melhores para você. É possível você avançar todo dia um passo, para que seja sustentável. Quem começa a correr cansa, porque não tem preparação física antes. Seu mundo, seu espaço, suas possibilidades. Sua realidade. Não compare-se com ninguém. Beleza? Eu sou o Guilherme Machado, do Instituto QR. Nós temos aqui um sonho, que é educar os profissionais do mercado imobiliário. Levar educação, direção, verdade, empoderamento, orientação, para que você venha a ser o que nós chamamos de um profissional QR. Seja real. O símbolo da profissão é um colibri, que permeia os seus pólis e leva a vida pelo mundo. É o que diz o conselho. Nós queremos que você seja uma raposa. Não porque você é astuta, mas porque tudo mudou. E nós também precisamos mudar. Já passou da hora de a gente mudar o símbolo do profissional QR. O símbolo da profissão de corretor de imóveis. E a raposa, diferente do colibri, é um animal que se estabelece entre os tempos e lugares. É o guia para o passado e o presente. É quem pode restaurar a ordem ou causar a confusão. Vamos respeitar o colibri, mas vamos, a partir de agora, virar a raposa. Esse vai ser o símbolo do profissional QR, da verdade e da realidade. E vamos juntos para o tolco, vamos juntos para o pódio raposa. Você é uma raposa. Vamos juntos quebrar as regras. Um bom final de semana. Que Deus te ilumine e te abençoe. E que a verdade prevaleça sempre na sua vida e nas suas ações. Um beijo no seu coração. E até segunda-feira às 20 horas. Então eu quero convocar você, corretor e corretora. Entender para atender. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.